E aê tio L, essa daqui é braba hein, essa daqui é braba de verdade mano Na velocidade que você tá desce Vem desvomendo gelo porque tá cantando fora aqui, eu vou safar a coisa que tanto fortalece Na velocidade que você tá desce Vem desvomendo gelo porque tá cantando fora aqui, eu vou safar a coisa que tanto fortalece Na velocidade que você tá desce O GW a gente bota no carro fofo sem parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar E aí tio L, essa daqui é braba, hein? Essa daqui é braba de verdade, mano. Na velocidade que você tá desce, na velocidade que você tá desce. Na velocidade que você tá desce, na velocidade que você tá desce. O GW gente bota no carro fofo sem parar. Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar. Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar. Eu vou botar, vou botar pra te machucar. Eu vou voltar, vou voltar, vou voltar pra se machucar E aí tio L, essa daqui é braba hein Essa daqui é braba de verdade mano Tchau